Uma lembrança no meu coração Na esperança de você voltar Eu não suporto mais a solidão Ai que vontade de te abraçar Sentei você aqui perto de mim E na verdade eu não sou ninguém A minha vida eu vou levando assim Vou esperando por você, meu bem Meu amor, por que você não me telefonou? Você pra mim, do meu jardim É a mais linda flor Meu amor, por que você não me telefonou? Você pra mim, do meu jardim É a mais linda flor Por isso eu te amo Te amo, meu grande amor Por isso eu te chamo Eu preciso do seu calor Por isso eu te amo Te amo, meu grande amor Por isso eu te amo Eu preciso do seu calor Uma lembrança no meu coração Da esperança de você voltar Eu não suporto mais a solidão Ai que vontade de te abraçar Sentei você aqui perto de mim E na verdade eu não suporto mais a solidão E na verdade eu não sou ninguém Você pra mim, do meu jardim Você pra mim, do meu jardim É a mais linda flor Por isso eu te amo Por isso eu te amo Por isso eu te amo Te amo, meu grande amor Por isso eu te chamo Eu preciso do seu calor Um abraço pra galera De Zedota Alô galera Essa é pra vocês Essa vai pra minha brother Alfredo Produções Meu empresário Boa vida, Roraima Quando você partir Dizendo que não me quer mais Você pode até ir Mas eu sei que você vai lembrar Quando você partir Dizendo que não me quer mais Dizendo que não me quer mais Você pode até ir Mas eu sei que você vai lembrar De como te abraçava De como te olhava Tocava em suas mãos Ficava nervoso De tanta emoção De como te abraçava De como te olhava De como te olhava Tocava em suas mãos Ficava nervoso De tanta emoção Não se esqueça de mim Me guarde em seu coração Que eu seja em sua vida Uma poesia em forma de canção Não se esqueça de mim Me guarde em seu coração Que eu seja em sua vida Uma poesia em forma de canção Quando você partir Dizendo que não me quer mais Você pode até ir Mas eu sei que você vai lembrar Quando você partir Dizendo que não me quer mais Você pode até ir Mas eu sei que você vai lembrar De como te abraçava De como te olhava Tocava em suas mãos Tocava em suas mãos Ficava nervoso De tanta emoção De como te abraçava De como te olhava Tocava em suas mãos Ficava nervoso Ficava nervoso De tanta emoção Não se esqueça de mim Me guarde em seu coração Que eu seja em sua vida Uma poesia em forma de canção Não se esqueça de mim Me guarde em seu coração Que eu seja em sua vida Uma poesia em forma de canção Não se esqueça de mim Me guarde em seu coração Que eu seja em sua vida Uma poesia em forma de canção Que eu seja em sua vida Música Eu estou com saudade Aqui neste momento Dos meus dois amigos É Paulo Cadoso e Adelino Nascimento Eu estou com saudade Eu estou com saudade Aqui neste momento Dos meus dois amigos É Paulo Cadoso e Adelino Nascimento Guardei as lembranças Do meu coração Do meu coração De dois grandes cantores Que por onde passavam Arrastavam as multidonas Eu guardo alegria Eu guardo alegria De dois grandes cantores De dois grandes cantores De dois grandes cantores Eu guardo alegria De dois grandes cantores É Paulo Cadoso e Adelino Nascimento É Paulo Cadoso e Adelino Nascimento É Paulo Cadoso e Adelino Nascimento Apaixonado do povo É Paulo Cadoso e Adelino Nascimento 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 Amor Amor Eu preciso que você me entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Por favor, não me deixe na solidão Amor Eu preciso do seu corpo e do seu abraço Sem teus beijos eu já não sei o que faço Por favor, me tire desta ilusão Por favor, me tire desta ilusão Venha ficar bem perto de mim Meu amor, não faz assim Eu preciso de você Tá machucando meu coração Meu amor, minha paixão Tô carente do seu prazer Contatos para shows 091-980-19-92-29 ou 098-985-67468 Dê-me 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 Me entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda Por favor, não me deixe na solidão Amor, eu preciso do teu corpo e seu abraço Sem teus beijos eu já não sei o que faço Por favor, me tire desta ilusão Venha ficar bem perto de mim Meu amor, não faz assim Eu preciso de você Tá machucando o meu coração Meu amor, minha paixão Tô carente do teu prazer Tony Nascimento O primeiro apaixonado do Baranhão Hoje eu pensei em você Pensei que era tudo ilusão Mas não consegui te esquecer Por causa do meu coração Esqueça tudo o que passou O que houve entre nós dois Meu bem, vamos logo se amar Não vamos deixar pra depois Solidão já foi embora Ilusão não tem mais não Vamos se amar agora Coração com coração Coração com coração Solidão já foi embora Ilusão já foi embora Ilusão já foi embora Ilusão já foi embora Ilusão não tem mais não Vamos se amar agora Vamos se amar agora Coração com coração Hoje eu pensei em você Pensei que era tudo Pensei que era tudo ilusão Mas não consegui te esquecer Por causa do meu coração Esqueça tudo o que passou O que houve entre nós dois Meu bem, vamos logo se amar Meu bem, vamos logo se amar Não vamos deixar pra depois Solidão já foi embora Ilusão não tem mais não Vamos se amar agora Vamos se amar agora Vamos se amar agora Coração com coração Coração com coração Solidão já foi embora Solidão já foi embora Vamos se amar agora Vamos se amar agora Coração com coração Amém Patrícia, eu só quero que lhe faça um favor Leve essa carta e entregue ao meu amor Diga a ela o quanto estou sofrendo Patrícia, diga a ela que eu estou na solidão E por ela sofre o meu coração E por ela estou morrendo de amor Diga a ela que a saudade é demais Tudo que eu falei quero voltar atrás Arrependido quero pedir perdão Diga a ela pra vir ao menos me ver Eu preciso tocar em você Vai fazer feliz o meu coração Eu preciso tocar em você Vai fazer feliz o meu coração Patrícia, eu só quero que lhe faça um favor Leve essa carta e entregue ao meu amor Diga a ela o quanto estou sofrendo Patrícia, diga a ela que eu estou na solidão E por ela sofre o meu coração E por ela estou morrendo de amor Diga a ela que a saudade é demais Tudo que eu falei Tudo que eu falei quero voltar atrás Tudo que eu falei quero voltar atrás Arrependido quero pedir perdão Diga a ela que a saudade é demais Diga a ela que a saudade é demais Tudo que eu falei Tudo que eu falei quero voltar atrás Tudo que eu falei quero voltar atrás Arrependido quero pedir perdão Diga a ela que a saudade é demais Diga a ela pra vir ao menos me ver Eu preciso tocar em você Vai fazer feliz o meu coração Eu preciso tocar em você Vai fazer feliz o meu coração Eu preciso tocar em você Vai fazer feliz o meu coração Tony Nascimento O bregueiro apaixonado do Maranhão Cada dia que se passa estou sofrendo Por você que não sai do meu pensamento, meu amor Eu não sei porque eu fui me arriscar Sem saber que pode-se me apaixonar por você, amor A saudade apertando é meu peito Sem você na minha vida não tem jeito Pra viver Fico triste quando eu vejo você Porque me falta coragem pra dizer Que amo você Depois que a gente se separou Eu já sofri demais com a solidão Por isso eu lhe peço meu amor Do meu coração O tempo que nós dois passamos juntos Te peço meu desculpa, meu amor Me entenda se eu não te fiz feliz Perdoa o favor Contato para show 091-980-1992-29 Ou 098-985-67468 Cada dia que se passa estou sofrendo Por você que não sai do meu pensamento, meu amor Eu não sei porque eu fui me arriscar Sem saber que pode-se me apaixonar por você, amor A saudade apertando é meu peito Sem você na minha vida não tem jeito Pra viver Fico triste quando eu vejo você Porque me falta coragem pra dizer Que amo você, amor Depois que a gente se separou Eu já sofri demais com a solidão Por isso eu lhe peço meu amor Do meu coração O tempo que nós dois passamos juntos Le peço meu desculpa, meu amor Me entenda se eu não te fiz feliz Perdoa por favor Contato para show 098-985-67468 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL